Boa tarde, amigos do Esporte Total. Ele tanto perseguiu que conseguiu. Foram três vice-campeonatos e muita luta para provar seu valor na pista. Foram 12 anos de espera até a corrida de ontem na Hungria. Nigel Mansell é com justiça o campeão mundial de Fórmula 1. E pela primeira vez na história, essa categoria define seu vencedor, faltando ainda cinco provas para o final da temporada. Nigel Mansell leva para a Inglaterra o quarto título mundial de Fórmula 1. Os dois primeiros foram conquistados por Jack Stewart em 71 e 73. E em 76 seria a vez de James Hunt ser o campeão inglês. Nigel Mansell conquista seu primeiro campeonato na Fórmula 1 aos 39 anos. Na corrida de ontem, um garorim na Hungria. O leão inglês foi o segundo. Senna chegou em primeiro, faturando a segunda vitória dele na temporada. Ricardo Patrese foi em pole position e manteve a ponta na largada. Ayrton Senna, o terceiro no grid, fez bonito, ultrapassando o Mansell, que também foi superado por Beger. Na frente, Patrese disparou. Nigel Mansell ultrapassava Beger e Patrese rodava para abandonar mais tarde. Senna assume a liderança da prova. Pit stop de Mansell. Mansell, problema no pneu, atrapalhou o inglês, que parte para a recuperação. Mikael Schumacher mais uma vez foi espetáculo. O aerofólio do carro dele voa. O alemão roda, consegue controlar o carro para não bater, mas fica fora. Aqui, Mansell ultrapassa Beger e assume a segunda colocação. Ayrton Senna obtém a sua segunda vitória nesta temporada. E Mansell, com o segundo lugar, comemora o título de 1992. O sonho se transforma em realidade. O Brasil está na iminência de integrar o calendário oficial da Fórmula Indy. Os entendimentos, iniciados a longo tempo, entraram numa fase decisiva. O secretário nacional de esportes, Bernard Rajman, deu a boa notícia a Emerson Fittipaldi. O Bernard vem de Brasília trazer todo o apoio ao Emerson e parece que a coisa está realmente caminhando, né? Olha, Luciano, eu fiquei muito contente, acho que foi uma reunião excelente. O Bernardo mostrou o empenho dele, o empenho que o governo do Distrito Federal quer ter, o apoio do presidente Collor. E eu acho que o sonho da gente ter ainda ir no Brasil, na minha opinião, vai acontecer agora. É, quer dizer, vai se tornar uma realidade, né? Realidade. Nós estamos sonhando isso há quase tempo, campeão, há uns 5 anos, né? Mas é, tudo que é bom na vida demora, né? Demora. E você, Bernard, qual é a mensagem que você traz para o Emerson aqui? Bom, eu particularmente fã número 1 do Emerson, sempre fui amigo dele há muitos anos. Eu acho que a Fórmula Indy mundialmente já merece um espaço muito grande na imprensa. E acho que chegou a hora do Brasil ter a oportunidade de sediar uma dessas provas. E, por isso, assim que eu ouvi os rumores de que haveria essa possibilidade, comecei a correr atrás. Inclusive, tinha um problema, né, Hermos? Que é um problema temporal, né? Porque ela já, inclusive, já fez um comunicado das 16 provas para o ano que vem, né? Então, esse é o grande problema que está acontecendo agora, né? É, eu acho que é um problema que nós vamos conseguir uma solução. E eu acabei de ligar para o Bill Stolkamp, que é o presidente da CART, agora mesmo. Falei que a coisa está muito bem encaminhada, que existe todo esse empenho do governo. E a reação dele foi muito positiva. Ele vai esperar até o fim de semana de Eucart Lake, para ter uma resposta final aqui do Brasil. E tentar ainda encaixar no calendário do próximo ano, que seria já para 93 a prova. Mas eu gostaria de interromper essa entrevista para fazer um anúncio que o nosso querido Luciano do Vale, no dia 4 de setembro, estará sendo condecorado pelo presidente da República, com a honra máxima do esporte nacional, que é a Cruz do Mérito Esportivo. O Luciano, todos sabem, é uma espécie de Deus do esporte brasileiro, um grande promotor. E justamente estará, por uma decisão unânime de todos, recebendo esta medalha, que para nós, que conhecemos o trabalho dele a fundo, é nada mais do que obrigação nosso de reconhecimento. É, Merson, Elke Rack Lake, mais uma vitóriazinha, porque agora acostumou de novo, né? Eu acho que, Luciano, a minha posição no campeonato está muito difícil, mas o carro está muito bom, faltando cinco provas. E o empenho meu e da equipe tem que ser como o Cleveland, tentar classificar muito bem, largar, do começo ao fim, no maneirar, andar ao máximo que der para andar durante a corrida. é a única chance que ainda tem no campeonato. Eu li que você disse que o Piquetto passa muito bem. Eu acho que com o Brasília, a prova sendo no autódromo dele, você não acredita que ele ande nessa prova? Eu fiz uma aposta com o Nelson, que ele vai voltar a correr. E para nós seria fantástico o Nelson correr em Brasília, seria um sonho também. Seria um sonho, realmente. O autódromo do Nelson Piquetto. Nossa Senhora, porque ele falou lá, o corro nem que seja de bicicleta, mas que ele vai, ele vai. Tá bom, tá aí os dois grandes astros, nós vamos ter o primeiro grande prêmio Brasil de Fórmula Indy. Parece brincadeira. O que nós anunciamos esse grande prêmio, mas agora é para valer, tá? Vem aí a 12ª etapa do Mundial de Fórmula Indy. Domingo tem as 200 milhas de Elk Hark Lake, com cobertura ao vivo do nosso Show do Esporte. Em frente, o Esporte Total agora aciona os demais destaques desta segunda-feira, 17 de agosto. O venezuelano Mauriz Ruá é o campeão do Fortaleza Open de Tênis. Na final, Ruá venceu o português João Cunha e Silva por 2x7x1. Os tatames, a equipe do judoca Rogério Sampaio, ouro em Barcelona, dá show conquistando o bicampeonato do torneio Beneméritos do Judô no Brasil. O São Paulo conquista o título do torneio Tereza Herrera na Espanha, goleando o Barcelona, 4x1. No campeonato paulista, 22 gols marcados, valendo a sétima rodada. O clássico entre Santos e Portuguesa ficou no 0x0. O destaque foi o Corinthians, que fez a festa da Fiel na Fazendinha, com 2x0 para cima do Santo André. O campeão olímpico Rogério Sampaio volta ao tatame. Esse judô é destaque no próximo bloco do esporte total, que traz também a final do Fortaleza Open de Tênis. Até já. Dá um clima na tua comida e tal. Você tem que usar tempero arisco. Tempero completo, alho e sal e sem pimenta. Já vem prontinho. Você usa no lugar do sal. Experimenta, você vai ver. O tempero arisco tem um segredo da sua receita. Nenhum outro tem a textura e o sabor do tempero arisco. Agora você já sabe, né? Você tempera e eu como. Para comer em casa, tem que ter tempero. Bom gosto é fundamental, mas que tal um pouquinho de sorte? Esta é a proposta da IALIS ao trazer para o Brasil com exclusividade o anel Chevalier, confeccionado em ouro maciço 18 quilates ou prata 925 com detalhes folhados a ouro. No centro vai gravada a letra inicial do seu nome. De um dos lados o seu signo e do outro o seu planeta regente. Um anel que vai lhe trazer muita sorte, influindo positivamente no seu destino. Ligue 011-1406 e peça informações sem compromisso. Você receberá totalmente grátis um folheto explicativo e uma fita graduada para você tirar a medida do seu dedo. Se preferir, escreva ou venha até a nossa loja. IALIS Diogo Jacobi 616 Moema. Todas as nossas joias são acompanhadas de certificado de garantia. O anel Chevalier vem da França, onde ele também é conhecido como o anel da fortuna pela combinação dos signos com a inicial do seu nome, que é uma coisa muito forte. Uma autêntica joia IALIS. Ligue 011-1406 e solicite um folheto grátis. Um novo recorde foi atingido. Record de eficiência contra frieira, coceira e odor da transpiração. Tênis Pé Baruel. Um pouquinho no pé e um pouquinho no tênis. Tênis Pé, a marca do campeão. Agosto, mês do cinema na Bandeirantes. 1840, uma doença desconhecida arrasa uma comunidade indígena. Peço que você salve o seu povo. E quem nos salvará do homem branco? A Volta dos Bravos. Um povo lutando pela vida. Nesta segunda sem lei. 10 e 10 da noite. É muito mais que gostoso. É da NET. Quando você quer fazer a melhor compra, o que é que você faz? Pega o carro. E vai direto onde tem aquilo que você quer. Aí pergunta preço, condições de pagamento, que sim, que não e tal. Aí você pega o carro de novo e vai até o outro lado da cidade, num outro lugar, pra comparar condições. Só depois de pegar o carro várias vezes e de ir a vários lugares, é que você vai ter certeza absoluta de que está fazendo a melhor compra. Óbvio. Pipi. Consulte os anúncios das listas OESP. Eles têm os melhores negócios. É óbvio. Los Angeles, Califórnia. E eu tô me sentindo em casa, paizão. Agora sim, pra entender o que é ser cidadão do mundo. Johnny Rock, se lembra, valeu a briga pra fazer IASG. Eita mundão de cem e deus. Obrigado, paizão. IASG International. Você, cidadão do mundo. Campeonato Paulista de Futebol. Oferecimento, Caninha 51. Uma boa ideia. Tinta Souvenir. Marca de qualidade em todos os produtos. Gol. O carro que conquistou o país. Tome uma atitude que alimenta. Beba da nape. Cerveja Antártica. Simplesmente a melhor. E nossa caixa, nosso banco. 75 anos. Um banco moderno com carinho de antigamente. Em frente com o esporte total dessa segunda-feira. Nossa faixa nobre a partir de hoje, por causa do horário político, começa às 9h10 da noite. Tá legal? E a jogada hoje fica por conta do basquete feminino. Tem decisão para o troféu Imprensa, com Ponte Preta e Unimédia Arasatuba. Transmissão ao vivo de Campinas. O atletismo mundial tem novo recorde. O queniano Moses Kiptanui, que não conseguiu passar das eliminatórias na Olimpíada de Barcelona, estabeleceu uma nova marca para os 3 mil metros rasos. Moses venceu a prova do grande prêmio de Colônia na Alemanha com o tempo de 7 minutos, 29 segundos e 96 centésimos. O recorde anterior pertencia ao marroquino Said Jauita, na mesma pista de Colônia. E a velocidade volta a ser destaque no esporte total. O piloto paranaense Norio Matsubara conquistou a quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford, disputada ontem em Brasília. Com esse resultado, Matsubara diminuiu para apenas 4 pontos a desvantagem para o líder da classificação geral, Marcelo Carneiro, que foi o oitavo lugar e soma agora 59 pontos. Moacir Péron Neto ficou em segundo e Patrick Prado em terceiro. Hora de sacar com o melhor do tênis. O venezuelano Maurício Ruá conquistou o primeiro título de sua carreira ao vencer o Fortaleza Open. Ruá bateu na final o português João Cunha e Silva por 2x7x1, parciais de 6x4, 3x6 e 6x4. Maurício Ruá venceu o primeiro sete por 6x4, perdeu o segundo por 6x3 e está vencendo o terceiro sete por 5x4. Aí o português Cunha e Silva no saque. Boata de costas em seu vídeo aí. E a vitória de Maurício Ruá conquistando o primeiro torneio challenger da sua carreira. A vitória de Maurício Ruá, chega a vitória. Teremos a cerimônia de previação. Pedimos ao... Maurício Ruá, portanto, consegue 3.600 dólares com esse título aqui com o Fortaleza Open. Um festival de judô no Esporte Clube Pinheiros em São Paulo. Destaque para a equipe olímpica Ouro em Barcelona, que foi homenageada no torneio dos Beneméritos. O judô está em alta depois da medalha de ouro de Barcelona. Nesse final de semana o esporte se reencontrou numa competição importante no tatame do Pinheiros. Era o torneio dos Beneméritos, onde participam por equipes os melhores judocas do Brasil. As solenidades tiveram início no sábado e após a execução do hino nacional, os atletas em formação assistiram a homenagem que a Federação Paulista de Judô fez à equipe olímpica brasileira. Rogério Sampaio foi a grande atração. E apesar de parecer um pouco cansado, ficou mais uma vez emocionado. É impossível ficar no estado de frieza com a demonstração de tanto carinho que eu tenho recebido a todos os momentos. Passada a medalha de ouro, você ganhou, tudo bem, abraço, beijo, tudo. Agora o que o Rogério está pensando daqui para frente, quais são seus planos? Será que vamos para esse Mundial de Hamilton no Canadá? Primeiro eu vou ter que fazer uma seletiva dentro do país e ser indicado como o melhor do país. É o meu objetivo maior agora, o Mundial em outubro do ano que vem. Mas o que eu estou buscando agora no momento é um pouquinho de paz para poder treinar. A outra fera do judô brasileiro, o campeão de Seul, Aurélio Miguel, também foi lembrado. E apesar de pequena contusão no ombro esquerdo, fez exibição e ainda participou da competição defendendo a equipe do Guaru. É que ele está de olho no Mundial do próximo ano. Passada a Olimpíada de Barcelona, ainda que com uma contusão de certa gravidade no ombro, Aurélio Miguel retoma a caminhada. Ele agora tem um objetivo, é o Mundial de Hamilton no Canadá. Aurélio, passou a Olimpíada, agora está pensando diferente. Logicamente, o objetivo é já Hamilton ano que vem no Canadá e a longo prazo tentar os Jogos Olímpicos de Atlanta nos Estados Unidos. Aurélio, na sua opinião, o que aconteceu com você? Por que você perdeu? Primeiro que eu já estava preparado para uma eventual derrota, porque eu não tinha feito a minha preparação adequada como eu fiz em Seul. Eu só treinei para esses Jogos Olímpicos cinco meses, realmente, em tempo integral. Segundo que aconteceu lá um, sei lá eu o que eu diria, um descuido da minha parte. E o húngaro foi melhor que eu, porque se eu descuidei e ele me venceu, é porque ele foi melhor que eu, realmente, naquele momento. E no judô, você não pode descuidar em momento algum. Ele é muito rápido e eu acho que a gente tem que tirar a lição desses momentos negativos que acontecem na vida da gente. Da mesma maneira que eu não posso descuidar, que eu perdi a luta, eu tenho que aproveitar agora para frente, a hora que os meus adversários cuidaram, e jogar eles como o húngaro me jogou. Motonáutica, final de semana agitado no nautódromo do Riacho Grande, com a segunda fase do campeonato paulista em Xó. A jornada de motonáutica no nautódromo oficial de Riacho Grande começou com as solenidades de praxe. Só que hoje, as bandeiras ficaram a meio pau, e depois do hino nacional, se guardou um minuto de silêncio pelo piloto Alberto Alegre, que se acidentou fatalmente na última etapa do campeonato. Bem cedo começaram os ajustes nos motores das embarcações, de Fórmula Indy, Mecânica Nacional e Fórmula 1. Esta é a categoria com o maior charme do esporte. Seus barcos medem 5 metros por 2 de largura, pesam com o motor aproximadamente 280 quilos, desenvolvem uma velocidade às vezes superior a 200 km por hora e custam em torno de 50 mil dólares. O público da motonáutica é parecido com o que você encontra nos autódromos, amantes da velocidade e mulheres bonitas. Esta, por exemplo, é Graziella Fernandes, que já pilotou o offshore e que pode ser a primeira mulher a competir na Fórmula 1 em Xó, muito provavelmente conduzindo o barco que foi de Alberto Alegre. Você já tem experiência de offshore, né? De offshore tem, mas não desse tipo de barco. Mas chama a atenção, não é muito lindo. As competições começaram na Fórmula Indy, quarta etapa. E na última volta, a esperada vitória, tranquila do líder do campeonato, o Dair Sérgio Mazzar. O segundo colocado foi Getúlio Félix, número 30. Em terceiro, Romário Baldini. Na mecânica nacional, uma categoria um pouco mais lenta e própria para quem se inicia na motonáutica, na última volta, a vitória foi de José Afonso Semolini, número 22, vitória de ponta a ponta. A Fórmula 1 era a prova mais esperada. Na largada, já se viu que a briga seria entre os líderes do campeonato. Túlio Rodrigues, número 154, e pentacampeão brasileiro, e Guido Verme, barco número 117. A última volta foi apenas a consagração de Túlio Rodrigues, vencedor da prova. Guido Verme ficou em segundo lugar, prometendo melhoras. Túlio, a vitória foi segura, mas deu pra ver que o italiano vai começar a te apertar nas próximas etapas. É, o Guido é muito experiente, ele é um piloto consagrado no offshore, né? Então, isso facilita muito a postura dele na raia, que não significa só saber tocar. Você tem que ter uma colocação na raia, saber o momento certo de apertar, de diminuir a velocidade e até de ganhar. Ô Guido, não deu pra fazer mais porque o motor é novo, né? O motor é novo, o barco estava ótimo, maravilhoso, só que infelizmente, de vez em quando dava uma rateada, aí o Túlio conseguia me passar e o Túlio é bom de braço também. A próxima etapa do Campeonato Paulista de Fórmula 1 in-show será disputada aqui no Riacho Grande, no próximo dia 5 e 6 de setembro. E já se comenta que a briga entre Túlio e Guido será muito mais atrativa. A seguir, o Esporte Total traz o bloco do futebol. A bola rolou no final de semana com o Paulistão 92 e o São Paulo voltou com o título do troféu Tereza Herrera na Espanha. É só aguardar. A bola rolou no final de semana com o Paulistão 93 e o São Paulo voltou com o título do troféu Tereza Herrera. A bola rolou no final de semana com o Paulistão 93 e o São Paulo voltou com o título do troféu Tereza Herrera. A bola rolou no final de semana com o Paulistão 93 e o São Paulo voltou com o título do troféu Tereza Herrera.